Lanterna chega a trim, ó Fala rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal Você que tá chegando no canal agora, você que tá começando a assistir o vídeo Dá aquela forcinha, já deixa o seu like, porque o vídeo de hoje é com ela aqui Vamos estar mostrando as andadas delas aqui no Ultimate Então já se inscreve e bora pro pé na lata Tchau 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 Lanterna chega a trim, ó Prendeu agora pra não fugir Aquela encostadinha top no muro Esse aqui é o carro do atual campeão brasileiro O senhor do Drift, Gustavo Koch Toca demais, velho, aqui eu sou fãzão Toca muito E vamos aproveitar Vamos ver as andadinhas dele e as batalhas também E aproveitando, ó Já se inscreve no canal, já clique em gostei E bora pra pista que aqui é pé na lata e brabo Que é incansável, é top E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.